Olá, boa tarde. Estamos aqui diretamente de Porto de Galinhas, em Pernambuco, fazendo um bate-bola com o Gustavo Doria Pernambucano, com o nosso amigo Ricardo Xavier, presidente da Seguradora Lida, responsável pelo DPVAT no Brasil, a maior aposta de seguro do mundo, em número de segurados, né? Seguro realmente social. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui mesmo falando e para falar sobre isso, como você falou, a maior aposta de seguro do mundo. Podemos praticamente dizer que eu acho que nenhum outro produto de seguro tem isso. 190 milhões de pessoas cobertas e protegidas, 365 dias por ano. E em qualquer situação, porque o importante do DPVAT, por ter esse cunho social, todas as ocorrências de trânsito estão cobertas. Eventualmente acontece um caso, outro dia, uma empregada do amigo meu, o filho morreu atropelado, e ele tinha bebido, ele era pedestre, e o cara fugiu. Mas ela fez o boletim de ocorrência, mas não sabia que tinha direito à indemnização. Estava com a viúva enchendo o saco, pedindo um dinheiro emprestado, quando tinha mais de 3 mil reais para receber. E foi uma alegria para a família. Então, não importa da regularidade do condutor, de quantas pessoas tem no veículo, do estado que está no Pedreste, qual é a situação. É acidente de trânsito, seja em que veículo for, o que tenha acontecido, esse seguro está coberto. independente até da comprovação, se o veículo que causou o pacificador do acidente estava com o DPVAT pago ou não. É isso mesmo, então? É isso mesmo. A principal questão é a seguinte, tem que ter sido um acidente causado por um veículo automotor de via terrestre. Causou um dano a uma pessoa, não depende da culpa, até se o próprio indivíduo que estava conduzindo, ele se feriu, e ele foi culpado pelo acidente, ele vai ter também a indemnização. Até ele estar coberto. Toda e qualquer situação, toda e qualquer vítima, tem direito à indemnização do seguro DPVAT. Se for uma vítima, é um acidente de trânsito. Então, ela poderá buscar a sua indemnização sendo pedestre, sendo motorista, sendo responsável, que ela será indemnizada. E nós, então, com isso, achamos que estamos cumprindo o nosso papel, a função social que é o DPVAT, é dar cobertura para toda a população brasileira. Uma coisa que é interessante, eu estive em Curitiba, na inauguração daquele monumento belíssimo, do lançamento da década... de ação viária para a segurança no trânsito. Da ONU? Da ONU, exatamente. A ONU decretou o período de 2011 a 2020 como a década de ações viárias para a segurança no trânsito. O que eles significam com isso? O trânsito hoje, com o desenvolvimento da sociedade, com a melhor distribuição de renda nos países, com o maior acesso da população aos meios de transporte, o trânsito vem se tornando um dos maiores causadores de mortes no mundo. No Brasil, o Brasil hoje é considerado, há discussões estatísticas, entre o quinto ou o terceiro país com a maior mortalidade no trânsito. Isso é um absurdo. Morrem-se 200 pessoas por dia no trânsito. Um avião, por exemplo. Um avião, como se tivesse caído um avião todo dia. Só que, como isso acontece em um país com extensão territorial muito grande, as pessoas diluem e não percebem isso. Mas se você juntar todas as mortes no trânsito e falar de uma única vez, parece que você está falando que caiu um avião todo dia. Então, as pessoas têm que se envolver com esse assunto. Essa questão tem que estar presente no dia a dia, nas conversas, para que as pessoas se conscientizem. Então, a ONU resolveu decretar a década de 2011 a 2020 para que todos os países assumissem um compromisso de promover algum tipo de redução na mortalidade, na acidentalidade no trânsito. Então, o Brasil, hoje, tem que estabelecer esse compromisso. Quer dizer, o Congresso Nacional já está discutindo isso. O próprio Poder Executivo já está criando movimentos para efetivamente assumir compromisso e tentar buscar o monitoramento e a efetivação dessa redução da acidentalidade. da ONU. Nós temos noticiado muito no CQSS que a gente tem uma área específica do DPVAT ali, de uma das mantenedoras. Na verdade, nasceu a primeira área, depois a líder veio, obrigado pela confiança. São tótens, eventos, associações. O lançamento da frente parlamentar que a gente teve presente foi uma coisa muito interessante, né? Porque foi um refortalecimento. Mas eu gostei daquele evento, Ricardo, porque ali você vê uma mobilização, tinha o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Ministério da Saúde, Ministério do Transporte, congressistas, deputados, senadores. Quer dizer, ali no relançamento da frente agora no primeiro semestre, se aproveitou aquela oportunidade o deputado Hugo Leal, que é o presidente da frente parlamentar. Que já era um cara engajado, mesmo que o Beto cuidava disso. Isso, ele é o autor da Lei Seca, né? Ele é conhecido como autor da Lei Seca, né? Então, ele ali quis fazer aquele movimento de relançamento da frente justamente para também aproveitar a oportunidade e marcar o início da década no Brasil de ações viárias para a segurança no trânsito. Então, ele ali quis provocar a autoridade instituída, seja do Poder Executivo, seja do Legislativo e até do Judiciário, para que se engajasse nisso e buscasse, então, uma discussão para a gente tomar compromissos e começar a tomar medidas efetivas para a redução do acidente de trânsito. Você vê, nós estamos aqui hoje em Porto de Galinha, estivemos durante a Conferência de Seguros e acabamos participando do painel em que o Dr. Laetson Bezer, que foi presidente do trânsito de Pernambuco e hoje é o coordenador do Fórum Permanente de Trânsito no estado de Pernambuco. Então, o estado de Pernambuco, através de uma iniciativa de sindicatos, corretores e sindicatos de seguradoras, criou esse fórum para discutir permanentemente, durante o ano inteiro, que medidas, qual a problemática do trânsito, que medidas podem ser tomadas para se reduzir a acidentalidade do trânsito. Música 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 Música